Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Sete filhos moravam com a mãe em Sennerville. Só que eles não eram filhos comuns. Todos eram monstros gigantes que sempre se ajudavam e enfrentavam os contratempos da infância com muito humor e inteligência. Bateu saudade, hein? Pra muita gente, os sete monstrinhos toca lá no fundo do peito, bem na região nostálgica da vida. De uma época que as coisas eram bem mais simples e era grande ansiedade pra assistir desenhos na TV. No caso dos Sete Monstrinhos, a gente ficava esperando o horário pra ligar na TV Cultura e viajar com aquela galera bem diferente e aleatória. A questão é que, assim como várias animações famosas, existem algumas teorias por trás dos Sete Monstrinhos. E tem um episódio piloto da série que reforça algumas histórias de que o desenho e os personagens estavam envolvidos com o holocausto e a perseguição dos judeus pelos nazistas. Bora eu entender esse papo? Bom, só me faz um favorzinho antes, hein? Deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho. Eu sou a Amanda Constantino e você está na Fatos Nerd. A animação dos Sete Monstrinhos foi ao ar originalmente de setembro de 2000 a outubro de 2003, com um total de 54 episódios divididos em três temporadas. Aqui no Brasil, a série estreou em outubro de 2004 e foi exibida com frequência pela TV Cultura. O desenho saiu da mente pra lá de genial de Morris Sendak, o mesmo cara que fez o livro Onde Vivem os Monstros e ilustrou outra obra bastante conhecida, O Pequeno Urso. Pra você ver que o cara sempre esteve envolvido com a infância de muita gente por aí. E pra entendermos todos os significados por trás dos Sete Monstrinhos, é crucial conhecer um pouco da história de Morris. Pra começar, ele nasceu no ano de 1928, lá nos Estados Unidos, mais especificamente no Brooklyn, Nova York. Morris era filho de imigrantes judeus poloneses, o que naquela época representava um certo perigo pra família. Caso você não se lembre, foi nessa década que começou a perseguição contra os judeus lá na Europa, fato que se intensificou na Segunda Guerra Mundial. Durante todo o período que durou a guerra de 39 a 45, Morris era apenas um adolescente, e mesmo longe dos campos de concentração, passou por momentos difíceis ao receber notícias da morte de parentes na Europa. Isso principalmente em razão do Holocausto, e também porque nazistas invadiram a Polônia em 1939. Filho de uma mãe costureira e um pai autor de livros infantis, Morris meio que cresceu em um ambiente propício para liberar toda a sua criatividade artística. Não é à toa que ainda na adolescência, ele já havia decidido que seguiria a carreira de ilustrador. Uma decisão tomada no dia em que ele assistiu ao filme Fantasia da Disney, em 1940. Aliás, como Morris teve problemas de saúde na infância e não podia sair pra brincar com outras crianças, acabou que ele voltou sua atenção pros livros e quadrinhos, o que aumentou ainda mais sua paixão por todo esse mundo artístico. O mais legal é que no final da década de 40, e durante todos os anos 50, Morris viu sua arte deslanchar. Em 1947, quando tinha 19 anos, suas ilustrações foram publicadas pela primeira vez diretamente no livro Atoms for the Millions. Depois, na década de 50, ele passou vários anos ilustrando livros infantis de outros autores. Tudo isso antes de começar a escrever as próprias histórias. E olhando de lá pra cá, não foi de todo ruim, já que além de experiência, Morris estava fazendo seu nome. Então, em 1956, ele escreveu e ilustrou seu primeiro livro, Kenneth Windle. Só que a marca de Morris na literatura infantil veio mesmo em 1963, quando ele lançou sua obra-prima Onde Vivem os Monstros. Já manda nos comentários se você já leu esse livro ou assistiu ao filme de 2009. Olha, basicamente, a história acompanha Max. Um garoto que imagina um verdadeiro mundo mágico cheio de monstros. Desde o lançamento, dezenas de milhões de cópias foram vendidas ao redor do mundo e Morris passou a ter como inspiração para suas histórias o próprio povo judeu, desde a construção da personalidade dos personagens até suas aparências. O exemplo disso é que a sociedade americana viu os judeus como pessoas mais caricatas e expressivas. e Morris tratou de incorporar traços físicos marcantes em seus desenhos como uma referência. Todo o sucesso abriu portas para o ilustrador, ao ponto dele participar da concepção artística de uma das séries de maior sucesso da TV americana, Vila Sésamo. Você se lembra como era, né? Um programa com vários bonecos e personagens que ensinavam lições de matemática e leitura às crianças. Na época em que o programa era transmitido, Morris começou a desenvolver o que depois se transformaria nos sete monstrinhos que a gente conhece. Ele teve a oportunidade de fazer uma espécie de test drive, já que trabalhava criando curtas que passavam durante o programa. Um deles foi justamente a primeira versão dos monstrinhos, uma versão bem diferente e até um pouco assustadora se a gente parar para pensar. Com pouco mais de um minuto de duração, o curta mostra sete monstros irmãos em uma época bem antiga, tipo a Idade Média. Sempre que decidiam brincar, eles causavam muitos estragos em uma vila próxima, sem falar que acabavam assustando os moradores por serem monstros bem grandes, numa pegada que lembra até a Tecum Titan. Cada um deles tinha características diferentes. Por exemplo, o monstro 1 gostava de voar, o monstro 2 fazia buracos, o 3 acabava assustando as pessoas, o 4 gostava de comer árvores, o 5 bebia tanta água que secava os mares, e o 6 pegava no sono em cima das casas, e por último o 7 também assustava as pessoas. Mas ele fazia isso tirando a cabeça do corpo como se fosse um parafuso. A história terminava com os monstros fugindo das pessoas revoltadas, todas com estacas e tochas indo atrás deles. Mas aí rola uma reviravolta maluca e a casa em que os monstros se esconderam se transforma em outro monstro. E olha, se eu fosse uma criança assistindo aquilo, teria pesadelo na certa. Bom, no fim, foi um desenho muito esquisito e o público não curtiu muito, até porque passou durante um programa infantil que era para ser bem leve. Só que mesmo que a história tenha sido criticada, Maurice não desistiu de todos aqueles conceitos e passou a ideia para um livro em 1977, o mesmo que serviu de base para o desenho animado que a gente assistia. Mas para a animação sair do papel foram necessários quase 23 anos. Depois de ajudar a produzir o desenho do Pequeno Urso na década de 90, Maurice finalmente partiu para a animação de sua maior obra no ano 2000. Dessa vez, ele deixou a ideia dos tempos medievais de lado, deu uma mãe humana para os monstrinhos e, claro, reaproveitou os personagens. Só que agora, em contextos de aventuras bem menos assustadoras. Assim, depende do ponto de vista, né? Eu conheço pessoas que tinham um pouquinho de medo quando assistia. O fato é que se você pegar alguns detalhes do desenho e lembrar da vida pessoal do próprio Maurice Sendak, dá para entender melhor as teorias de conspiração que surgiram. Vários fãs e entusiastas acreditam que existem referências ao Holocausto, ao período da Alemanha nazista e também aos sofrimentos que os judeus sofreram décadas atrás. Por exemplo, uma dessas referências envolveria o nome dos monstrinhos. Como cada um é chamado apenas por números, há quem diga que isso está diretamente ligado aos prisioneiros dos nazistas, já que eles tinham os nomes substituídos por números costurados em suas roupas no campo de concentração. É verdade que um dos propósitos de Maurice foi ajudar as crianças a aprenderem os números, mas nada impede que ele tenha lapidado o conceito com o passar dos anos e colocado algumas referências à sua história de vida. Aliás, a própria roupa do monstrinho 7 lembra as vestimentas que as vítimas do Holocausto usavam, azul com faixas brancas. Olha, quem assistiu o Menino Pijama Listrado vai pegar essa referência aí. Além disso, dizem também que a forma com que os monstrinhos eram vistos pela população da vila onde moravam quanto em relação com a forma que o povo judeu era tratado na época do nazismo. As nações mais preconceituosas os viam com desprezo, como possíveis ameaças, de forma parecida com o que acontece com os monstrinhos no desenho. No entanto, mesmo com essas adversidades, os personagens continuam se apoiando, o que algumas pessoas dizem que tem a ver com a forma com que os judeus enxergam toda a sua trajetória com orgulho por terem sido fortes. Se a gente for mais além, até mesmo a casa onde os monstrinhos moravam pode ser vista como uma referência àquele período histórico tão triste. Eles viviam em uma propriedade que, tecnicamente, não era para caber nenhum deles. E por lá, os sete ainda dormiam no porão, que poderia ser uma ligação com os judeus que precisaram se esconder nos lugares mais aleatórios possíveis para não serem encontrados pelos nazistas. Pela internet, a gente ainda encontra alguns sites apontando que até mesmo o nariz do monstrinho 7, que é exageradamente longo, tem a ver com o estereótipo do nariz dos judeus, muito usado na Segunda Guerra para diferenciá-los de outras pessoas. Se a teoria é verdade ou não, infelizmente, não tem como batermos o martelo. E pode ser que a gente nunca tenha uma resposta, já que Maurice Sendak foi vítima de um AVC em outubro de 2012. Ele faleceu um mês antes de completar 84 anos e deixou um legado espetacular para o mundo da arte e para milhões de pessoas ao redor do mundo. Em vida, ele recebeu várias honrarias e prêmios, mas talvez o que mais o deixaria contente é ver que suas obras continuam chegando às novas gerações, para que cada criança possa aprender com seus trabalhos recheados de imaginação e conhecimento. Agora, para não dizer que Maurice nunca deu uma pista das mensagens que ele deixou em seus trabalhos, a gente pode usar como base uma entrevista dele no The Guardian, de 2011. Segundo Maurice, se tivesse vindo de um lar feliz, ele nunca se tornaria um artista, ao menos não o tipo de artista que ele era. Como eu disse antes, a infância dele não foi muito agradável pelas constantes notícias sobre o Holocausto. Será que essa foi uma confirmação de que Maurice colocou elementos do seu passado em suas obras? Olha, manda aí nos comentários a sua opinião sobre tudo isso e me conta se você gostava de acompanhar os Sete Monstrinhos. Também não esquece de mandar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada aqui na Fatos Nerd. Um beijo e tchau!